João Alves da Conceição tinha 65 anos. Era conhecido popularmente como João Chapa em Coronel. Ele estava hospitalizado em Pato Branco, onde entrou em óbito nesta terça-feira. A vítima estava nesta bicicleta quando foi atingida por este veículo Fiat Siena. O acidente ocorreu no início da tarde do domingo, na esquina da Avenida Generoso Marques, com a Rua Major Estevam Ribeiro do Nascimento, bairro Berger, em Coronel Vivida. Com diversas fraturas, João ainda foi socorrido com vida, mas não resistiu. O corpo passou pelo IML de Pato Branco.